Olá, aumento de varíola dos macacos preocupa autoridades de saúde em Santa Catarina. E desfiles de 7 de setembro marcam o feriado que comemora 200 anos de independência da República. No SC Acontece de hoje, a gente traz a banda Voraz, que vai lançar uma música ao vivo aqui no estúdio. Tem ainda os detalhes da condição, do tempo e muito mais. Eu sou Gabriela Milanese e começa agora o SC Acontece, para toda Santa Catarina. E hoje pela manhã teve gente que se reuniu como forma de se manifestar sobre o 7 de setembro. A pé e de carro, manifestantes atravessaram o acesso à ilha com dizeres e cartazes hoje cedo. Teve buzinaço durante a manhã em Florianópolis. Nesse 7 de setembro, manifestantes se reuniram na beira-mar de São José e se dirigiram juntos ao trapiche da beira-mar norte. Famílias inteiras estavam presentes. Até os cachorros acompanharam os donos. Cunhado da minha filha, até onde ela tinha uns seis meses aí junto. Vestidos de verde e amarelo, mais de 300 participantes da passeata aproveitaram o feriado em homenagem à pátria. Estou aqui nesse momento com chuva, com frio, para reafirmar o meu amor à minha pátria. Hoje é dia da pátria e é um grande dia para nós brasileiros que queremos continuar o nosso processo de democracia. Além da carreata, outros veículos também vieram enfeitados com a bandeira do Brasil. A Dilson é ex-policial militar e faz parte do grupo de manifestantes que defendem os ideais conservadores. Nós temos que manter o nosso patriotismo, as nossas religiões, acreditar naquilo que todos nós temos que acreditar, do lado bom, do lado da família. A polícia militar acompanhou a movimentação na Beira-Mar Norte, auxiliando o trânsito e a segurança dos integrantes do movimento de direita. Aqui em Florianópolis nós temos duas manifestações em andamento no presente momento. Agora são 11 horas da manhã. Nós temos uma manifestação terminal cidade de Florianópolis, terminal antigo, que seria a manifestação dos movimentos de esquerda. E essa manifestação está reunindo cerca de 300 pessoas. Temos aqui na Beira-Mar Norte uma manifestação grande, envolvendo mais de 80 caminhões, como já fazem alguns milhares de pessoas, estão se reunindo aqui na outra pista da Beira-Mar Norte e fazerem uma grande passeata até a Polícia Federal. Movimentos de esquerda também estão previstos para o período da tarde no terminal Cidade de Florianópolis, no centro. Daqui a pouquinho a gente volta a falar do 7 de setembro, mas agora a gente vai falar de varíblas dos macacos, que aumentou em 39% nos últimos sete dias aqui em Santa Catarina. Em 30 de agosto, eram 94 casos, sendo que ontem já foram 131 confirmados. Por isso a gente fala agora com a Júlia, que está aqui conosco, que vai trazer mais dados sobre esse assunto, né Júlia? A Júlia está pegando uma chuvinha, então passa as informações para a gente antes que chova nela. Júlia, qual é a situação sobre a varíola aqui no estado? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para você que nos acompanha em casa. Esses dados, Gabriela, eles são atualizados toda semana pela Secretaria Estadual de Saúde. Diariamente são os dados e semanalmente são as relações por município, né? Aqui em Santa Catarina, desses 131 casos, 95,5% deles são homens. E desse grupo de homens, mais de 90% são ali entre 18 e 40 anos. Dessa relação entre municípios, aparece aí Florianópolis como a cidade com o maior número de casos. Segundo a Secretaria Estadual, a gente tem aqui 47 casos confirmados. Mas a Prefeitura de Florianópolis disse que esse dado, esse número, pode chegar a 50 casos confirmados. Depois de Florianópolis, a gente tem aí Joinville com 16 casos, Balneário Camboriú com 14 casos e Blumenau com 11 casos. Desses que a gente tem confirmados até agora, mais da metade apresentou febre e quase todos eles, 93%, apresentaram aquelas erupções na pele. É bom lembrar também que 338 casos já foram descartados aqui em Santa Catarina e outros 332 continuam em investigação. Essas são as informações até agora e eu vou voltar com você no estúdio. Tá certo, Júlia, obrigada pelas informações e a gente, é claro, segue acompanhando essa situação da varíola dos macacos aqui em Santa Catarina. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o S.C. Acontece. Deixa eu fazer uma pergunta. Você aí de casa se considera bom em acertar charadas? Então, presta atenção que hoje nós temos mais dicas da Caixa Misteriosa da Havan. Vocês já sabem, né, gente? Quem adivinhar o que tem dentro da Caixa fatura um Vale Compras Havan que iniciou em 500 reais e já está acumulado em 900 reais. E a cada dia tem uma dica nova e o prêmio aumenta mais 100 reais que acumula até alguém acertar. Por enquanto ainda ninguém acertou. Vamos à dica de hoje? Olha só, a dica de hoje é sou ferramenta de trabalho para alguns. A gente tem todas as dicas aí na tela, ó. E a dica de hoje é sou uma ferramenta de trabalho para alguns. O que será que tem dentro dessa caixa? Lembrando que a Caixa Misteriosa Havan faz parte das comemorações da Independência do Brasil, da Semana do Brasil. E hoje, é claro, a gente comemora o 7 de setembro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com mais um participante. Olha, ainda dá tempo de participar, viu? Corre lá, porque para se inscrever é muito fácil. Para participar da Caixa Misteriosa da Havan, mande um WhatsApp para o número aqui da tela com o seu nome completo, endereço e a frase. Eu sei o que tem na Caixa Misteriosa Havan. Será que vocês sabem mesmo? Depois de se inscrever, é só aguardar e torcer para ser sorteado. A Caixa Misteriosa da Havan estará aqui no programa até o dia 30 de setembro. Então se inscreva, que vai que hoje o seu número não é sorteado e você tem a chance de faturar R$ 900 em Vale Compras Havan. E agora a gente muda de assunto, porque depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, hoje foi dia de retomar o desfile cívico, marcando o 7 de setembro. Autoridades das Forças Armadas desfilaram a imponência das vestimentas e equipamentos típicos de guerra para celebrar os 200 anos de independência do Brasil em relação a Portugal. A pátria não é um sistema, não é política. A pátria é o céu, o solo, a natureza, o povo. É isso que celebramos neste dia 7 de setembro de 2022, 200 anos depois da Proclamação da República. Festa que marca a união de todos os brasileiros, simbolizada pela chama acesa do fogo simbólico da pátria. Debaixo de chuva, a demonstração de amor pela pátria foi marcada por pequenos gestos durante o desfile cívico de hoje. É um orgulho, eu tenho orgulho do Brasil, ser brasileira. Cada passo da marcha firme e ordenada mostra a força e a disciplina dos combatentes que resguardam a nação brasileira. Força e disciplina que se aprende ainda nos primeiros passos, quando criança. Que se soma a alegria, o respeito e a esperança por dias melhores. Bem legal ver eles desfilarem. Eu sou muito feliz de ser brasileira. É orgulho do país. A bandeira Apostos, servindo de cobertura, como um manto sobre as pessoas, mostra uma nação brasileira orgulhosa, que celebra hoje os 200 anos de independência na busca da justiça e da paz para o nosso país. Feliz, feliz por estar participando desse grande momento, né? Liberdade, liberdade, liberdade. Brasil acima de tudo! Nem mesmo a chuva, que não parou de cair nessa manhã, impediu as pessoas de acompanharem o desfile cívico que marca os 200 anos da proclamação da independência do Brasil. Ninguém arredou o pé daqui. Nem a chuva impediu vocês de virem. Inclusive, estão aí bem preparados, né? Isso aí, isso aí. Até agora a chuva é personalizada. É porque o momento merece. Merece, merece muito. Você tem orgulho de ser brasileiro? Orgulho de estar aqui hoje? Com certeza, com certeza. O desfile foi por emoção. A ordem e o progresso, estampados na bandeira, voltaram à marcha depois de dois anos sem a realização desta festa, que relembra as cores verde e amarelo, cores do nosso país. Homens e mulheres, militares da marinha, exército, aeronáutica, polícia militar, corpo de bombeiros, militares e da defesa nacional, carregaram no peito e na força dos pés a honra dos 200 anos do grito de liberdade, que não pode ser esquecido. Bom, o sentimento é de alegria, é um sentimento de união, de pertencimento, todos integrados em prol de um bem comum, que é a nossa pátria, a nossa nação, a nossa liberdade, que construímos aí desde 1822, e que proporcionou ao país a possibilidade desse desenvolvimento como nação, atingindo o patamar que o país tem hoje, uma grande nação, um país destacado no concerto das nações, uma grande economia, um país de paz, organizado, que conduz os seus destinos dentro de uma democracia muito bem conduzida. Então, a sensação nossa é de alegria, de felicidade, de poder, após esses dois anos de pandemia, retomarmos a essa bonita festa, fazendo, realizando esse desfile, onde temos essa integração bonita de toda a sociedade, civis e militares, homens, mulheres, crianças, todos unidos, nesse belo desfile. É bastante emocionante, mesmo com o dia de hoje, é bastante emocionante. E aí tem que registrar tudo. Com certeza. Ficar na lembrança. Eu amo o Brasil. Eu amo a minha terra. É isso aí, né? Independência do Brasil sendo comemorada com um lindo desfile hoje em Florianópolis. E olha só, hoje é quarta-feira e você sabe que é dia de programa Fátima Guimarães e ela traz os destaques para a gente. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando o SC Acontece. À uma e meia da tarde, coladinho com o SC, tem o programa Fátima Guimarães e hoje uma das pautas é o Museu do Festival de Cinema de Gramado. O museu que é aberto o ano inteiro. Então você pode sim se programar. Muitas novidades tem no museu. E você vai conferir a partir da uma e meia da tarde no nosso programa. Além de outras pautas com conteúdos relevantes. Para você, eu aguardo a sua companhia. Até daqui a pouco. Feriado de chuva em todo o estado. E os desfiles cívicos foram debaixo d'água em muitas cidades. A quarta deve continuar assim, com muita chuva, pois temos aquele fenômeno, o vórtice ciclônico, que a gente explicou ontem, e que ele ainda está atuando no estado com chances de temporais, especialmente nas regiões do vale, do norte e do litoral. Mais para o fim do dia, inclusive. Então na Serra e no Sul, chuvas fracas. E as chances de aberturas ainda nas demais regiões, mas são bem pequenas, viu? Com chuva e nebulosidade, é claro que as temperaturas não sobem muito, né? Por isso as máximas, elas não passam de 23 graus. Olha só. Lá em Tubarão, a gente vai ter então a máxima de 23 no sul do estado, mesmo com a chuva. Em Chapecó, a gente vai ter 17 graus e 20 graus em Chapecó e Concórdia. Blumenau, 20 graus também. Em Ternópolis e Joinville, olha só, nessa casa, entre 20 e 22. Ou seja, as temperaturas máximas, elas ficam bem parecidas com as mínimas hoje. A partir do final do dia, o tempo então começa a estabilizar, aí afasta a chuva e vai trazer mudanças para quinta-feira. O sol, gente, volta a brilhar aqui em Santa Catarina, ainda que acompanhado de algumas nuvens, viu? O amanhecer vai ser mais geladinho, com temperaturas na casa dos 10 graus no norte e na serra e de 12 a 18 graus nas demais regiões. As máximas sobem um pouco com a presença do sol. Aí pode chegar até 30 graus no oeste, 23 na serra e variam entre 26 e 28 graus nas demais regiões. Condições que deve se repetir na sexta-feira, viu, Gabi? Mas assim, esses detalhes de sexta e do fim de semana, que pode vir ainda chuva para o sábado, eu só conto amanhã, tá bom? Tá certo, a gente aguarda e tomara que seja o final de semana de sol por aqui. Obrigada, Grazi. Tá certo. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos com o SC Acontece para falar de música e tem promoção. Sai daí. Nós falamos de um trabalhador de palhoça que foi rejeitado em uma vaga de trabalho. Muito triste, né? O motivo? A idade. Essa história viralizou na internet, por isso o nosso repórter Ronaldo Penido foi entender melhor o que aconteceu e conta pra gente agora. A vida do Carlos Augusto mudou depois que uma postagem dele viralizou nas redes sociais e foi compartilhada por milhares de pessoas. O profissional da área de logística está desempregado há um mês e se candidatou para uma vaga de auxiliar de estoque, sem limite de idade. Mas se surpreendeu com a resposta que recebeu da empresa com a seguinte frase Cancela, passou da idade. Eu recebi a devolutiva com a resposta. Na verdade, assim, não houve uma entrevista, um contato nenhum. Ela foi encaminhar, acho que internamente, acabou errando, mas ela estava ali literalmente falando da minha pessoa, né? E assim, houve um certo deboche. Carlos acredita que a recrutadora tenha respondido o e-mail dele por engano, quando possivelmente fazia uma comunicação interna. Ele disse que o pedido de desculpas só ocorreu depois que o caso gerou grande repercussão. Nós viemos até a empresa, que fica em São José, na Grande Florianópolis, mas não fomos atendidos. A empresa de recursos humanos se justificou, dizendo que a linguagem foi inadequada, mas insistiu que a idade do candidato era inapropriada para a vaga. Esta especialista alerta que a discriminação pela idade é prejudicial para as empresas. O profissional acima dos 40 anos traz na trajetória experiência, maturidade e conhecimento adquiridos ao longo da carreira. E hoje a sociedade vem sinalizando como uma necessidade e algo a ser valorizado, né? A questão da diversidade, que implica não só na diversidade de gênero, de sexo, de raça, mas também na questão da idade, né? Se você tem no ambiente de trabalho equipes com a diversidade, são diferentes pontos de vista que podem contribuir e somar para um trabalho muito mais amplo. Carlos Augusto espera que a experiência negativa pela qual passou sirva para que as empresas revejam as práticas. Ele espera ainda que o fato o ajude a conquistar a tão sonhada vaga de emprego. As empresas começam a rever também essa questão, né? Porque as pessoas ainda estão na metade da idade e têm muita experiência para agregar ainda às empresas, né? Eu tenho capacidade, né? Tipo, sou uma pessoa bem comprometida profissionalmente, né? É, eu espero só agora uma oportunidade, né? O quanto antes, né? E durante a noite de ontem, olha só, uma promoção da Band FM levou shows nacionais para o palco do Hard Rock Live em São José. O Hermes Júnior acompanhou e mostra para a gente agora. Acontece noite de viva, mas festival no Hard Rock Live. Por aqui, no palco do Hard Rock, passou artistas do samba ao pagode e finalizou com o pop e o funk. Ana Clara, Tiaguinho e também o DJ Pedro Sampaio. Ao meu lado agora, Tiaguinho, também uma das atrações do Viva Mais Festival. Tiaguinho, que prazer te receber mais uma vez aqui. Pra mim também, prazer imenso sempre voltar a Santa Catarina. É um estado que me recebe sempre com muito carinho. Já venho aqui nesses 20 anos de carreira. Eu venho aqui em todos esses 20 anos e sou sempre muito bem recebido. Em 2008, a gente gravou com o Exalta aqui o Exalta ao vivo na Ilha da Magia, mostrando para o resto do país a força que o samba tem aqui em Santa Catarina. A força que o samba tem no sul do país é muito grande, inclusive. Mas aqui é bem particular mesmo. E o carinho que as pessoas têm com a minha música aqui é muito importante. Então, sempre que eu fico sabendo que tem show aqui, eu já venho feliz, que eu sei que vai ser legal. Coisa boa. Bom, e como que é pra você? Hoje, o show em uma das maiores casas de show. E hoje fazendo a festa no Hard Rock Live, rapaz. Sim, pois é. Já tive a oportunidade de me apresentar aqui algumas outras vezes. Sempre muito gostoso. E agora, nessa nova versão do Hard Rock, é a primeira. É a primeira vez que eu tô aqui. Espero que seja inesquecível e seja uma delícia, assim como sempre é. Parece que o amor não deu. Mas parece que não soube a mão. Direto da cidade de Joinville, ela que é catarinense, Ana Clara, para o palco do Hard Rock. Muito feliz de estar aqui. Poxa, a minha estreia aqui, né? No Hard Rock. Cara, eu sou aqui de pertinho, então, querendo ou não, é praticamente o quintal da minha casa, né, gente? Eu sou Joinville Lens, estar aqui em Floripa é um presente, revê amigos de muito tempo. E eu quero deixar um beijo especial pra toda a galera aí que tá assistindo a gente da Band. Beijo. Senhoras e senhores, agora aqui, ó, prazer em conhecê-lo, Pedro Sampaio. Tudo bem, irmão? Prazer é meu, tudo certo e você? Bem-vindo a Santa Catarina. Primeira vez em Santa Catarina? Não, já vim aqui outras vezes, mas aqui é a primeira vez no Hard Rock. Hard Rock. O maior Hard Rock do mundo hoje. Uma expectativa muito grande. Viva mais festival. No palco já passou Tiaguinho, teve também a Ana Clara e agora pra fechar com o Pedro Sampaio. Sim, tô muito feliz, muito orgulhoso de estar aqui. O seu show é bem pra cima, bem astral, né? Os remixes com mistura vai do pop ao funk e loucura, rapaz. Todo mundo vai à loucura mesmo. Exatamente, acho que é por isso que a gente faz tanto show pelo Brasil. Eu misturo tudo, funk, música eletrônica, sertanejo, rap. Então, fica uma mistura muito interessante e a cara, a minha cara, a cara do Pedro Sampaio. Legal, né, gente? Promoção da Band FM, é claro, a gente acompanhou e trouxe tudo aqui na SC Acontece. E agora, chegou aquele momento. Vamos às dicas da caixa misteriosa. A dica número 1 foi, sou um produto vendido nas lojas Havan. A dica número 2, tá aí na tela, sou bem útil, bem útil, mas não sozinho. A dica número 3, posso ser feito de diversos tipos de material. A dica 4, que a gente deu ontem, posso ser pequeno ou bem grande. O que será que tem dentro dessa caixa? Hoje, a dica 5 foi essa. Sou ferramenta de trabalho para alguns. Agora, produção, já tem alguém aí na linha para falar comigo? Solange, boa tarde. Oi, boa tarde. Solange, tudo bem? Conta pra gente, de onde você é? Eu sou de Criciúma. Solange, de Criciúma, sul do estado. Solange, conta pra gente, com essas dicas, 5 dicas que a gente deu aqui. O que você acha que tem aqui na caixa misteriosa? Uma furadeira. Uma furadeira. É, faz sentido. A dica que a gente deu hoje é que é uma ferramenta para alguns, faz sentido. E agora, produção, tem ou não tem uma furadeira aqui dentro? Vamos ver as dicas de novo? Vamos ver as dicas então. Vamos lá, todas as dicas na tela. Sou um produto vendido nas lojas Havan. Sou bem útil, mas não sozinho. Posso ser feito de diversos tipos de materiais. Posso ser pequeno ou bem grande. Sou ferramenta de trabalho para alguns. É, a Solange foi com raciocínio aí. Bom, gente, uma furadeira, é uma ferramenta, pode ser feita de diversos materiais. E agora, Solange, será? Será que a Solange leva 900 reais em vale compras Havan? E aí, produção, tem ou não tem uma furadeira aqui dentro? Não tem, Solange. Obrigada pela participação, viu, Solange? Eu te agradeço. Tchau, tchau, boa tarde pra você. E você já sabe, né? A boa notícia é que pra amanhã o prêmio acumula em mais 100 reais. Você aí já se inscreveu? Então, bora concorrer a esse Vale Compras da Havan, gente. Se inscreve, o QR Code tá na tela. Tem QR Code, produção? O telefone tá aqui na tela, então já vai pegando aí, manda um WhatsApp pra gente, dizendo que sabe o que tem na caixa misteriosa da Havan. Você sabe, pode concorrer a esse Vale Compras que tá aí só acumulando. Boa sorte. E agora, a gente vai mudar de assunto porque hoje é feriado e estamos recebendo a banda voraz de Curitiba aqui nos estúdios do SC Acontece. Meninos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Contem pra gente. Tem música nova? Tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Copa? Com o dia de hoje também, Independência? Sim, a gente lançou uma música hoje, escolheu esse dia por conta disso, a Independência, e trazendo um pouco do esporte, um pouco do futebol, que a gente é apaixonado por esporte. É um ano de Copa do Mundo, um ano que o brasileiro também acompanha e ama. Então, a gente resolveu fazer essa música com o nome Brasileiro. E sobre o que fala essa música? Conta pra gente. Ela fala sobre o brasileiro ser unido, tipo, ser um povo guerreiro, um povo que corre atrás de seus objetivos, sonhos, batalhador, porque a gente passa por várias dificuldades, mas acaba sempre vencendo. Então, a gente fala um pouco sobre isso, assim. Vamos cantar um pouquinho pro pessoal de casa? Vamos, claro. Vamos de brasileiro. Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, rei naná, rei naná. Rei naná, 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 rei naná. Legal! E me contem um pouquinho. Vocês estão se destacando aí nas redes sociais, nos aplicativos de música, com muitos views. Como é que começou a história de vocês? e como é que chegaram até essa formação da banda como vocês estão hoje? Nós começamos há sete anos atrás, eu e o João somos irmãos, e a gente conheceu os meninos pela internet, a gente procurou um baixista e um baterista pela internet, e fizemos alguns testes, e a energia bateu, então, há sete anos atrás, começou a voraz. Agora, na pandemia, como tudo parou, os shows e tudo mais, essa correria que a gente estava, a gente resolveu focar muito na internet. E, com isso, os nossos números, lançamos algumas músicas, e os números estão passando de seis milhões agora em todas as plataformas digitais. Então, a gente aproveitou essa pandemia, como estava em casa, para continuar trabalhando, focado no que a gente podia fazer, que era a internet. E vocês são de Curitiba, mas vocês já fazem shows por todo o Brasil, como é que é essa correria? Sim, é uma correria... Ontem a gente fez um show em Curitiba, hoje a gente está aqui, e à noite a gente já está indo para São Paulo. Então, a gente faz esse Brasilzão todo aí já. E para o pessoal de casa que gostou da música nova de vocês, vocês também têm outras músicas. O que vocês tocam? O que a banda voraz faz no palco? Nós fazemos uma mistura, um pouco de tudo, assim, cada um curte um estilo musical. Eu sou muito do reggae, o João gosta do rap, o Renatinho do rock, e o Luquinhas também do rock. Então, a gente faz essa mistura, a gente chama de um pop reggae, assim. Então, a gente traz um pouco de mensagem positiva, um pouco de good vibes, e nesse formato mais reggae. Então, vamos tocar outra para o pessoal de casa? Bora! Vamos de vibe boa. Vamos de vibe boa. A vida é um sopro e eu me sinto tão vivo Toda vez que eu respiro, eu me sinto tão bem Viver é um vício, todo de um sorriso Feliz agradeço e eu me sinto tão bem Abro a janela, deixo o sol entrar Toda negatividade deixa pra lá Sinto essa brisa me acalmar Positividade lá na alma Na vibe boa eu vou na fé Guerreiro que é guerreiro, tá sempre de pé Na vibe boa eu vou na fé Na vibe boa eu vou na fé Guerreiro que é guerreiro, tá sempre de pé Na vibe boa eu vou na fé Antes de a gente encerrar, vou pedir pra vocês falarem O pessoal de casa que quiser encontrar vocês nas redes Como é que faz? Nós estamos em todas as plataformas digitais É só procurar a Arroba Voraz Oficial Em todas as plataformas E hoje, por volta das 7 horas Sai o clipe de Brasileiro Então você que tá assistindo, acompanha lá A música já saiu no Spotify Em todas as plataformas digitais E às 7 horas tem clipe novo No Youtube então, 7 horas Já deixa aí marcado na agenda, gente 7 da noite, o novo clipe então da banda Voraz Lembrando que as reportagens da edição de hoje Estão no nosso portal Acessa lá tvbv.com.br Através do código QR que tá aqui na tela Diretamente do navegador, do celular, do tablet Fica à vontade A gente vai ficando por aqui Vamos tocar mais uma pra encerrar? Vamos, vamos ir Tchau, tchau gente Brasileiro Terra de cego Quem tem um olho é rei Água mole, pedra dura Pode até que furar Então eu vou desistir Eu tenho jogo de cintura Energia dá mais por aí Eu não vou desistir As pedras fazem parte do caminho Minha rede moinha Eu preciso me salvar Eu tenho fé, vou me manter de pé Daqui pra frente seja o que Deus quiser Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Ei naná, ei naná, ei nananá, 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 ei nananá.